Estou de volta para o meu aconchego Trazendo na mão a bastante saudade Querendo um sorriso, um sincero abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Ruçando teu corpo e beijando você Para mim tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Vaginam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me agrego na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Ba da 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 Ba da 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 Ba da 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 Ba da 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 Ba da 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 Ba da 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 Oh, 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 oh